Agora a partida Bora Sejam bem-vindos a mais um vídeo Não quero ficar mais gostoso de jogar Tão gostoso de ser feito em 2 Olha só que a pessoa vai achar Lume Isto está um bocadinho alto Aqui vamos lá Hoje estamos aqui Hoje a máxima velocidade é a 50 Mas nunca se me disse Que o seu sentimento É porque tem tudo Claro A ver O que será? O que é que estou falando? O que é que está aqui? 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 Cala, estou a gravar aqui Eu não sabia Agora tenho que saber tudo com o meu avô A coadrilheiro O que é que está aqui? 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 É que está aqui O que é que está aqui? O que é que está aqui? Vamos bater aqui já Olha aqui a pista O que é que está ali O que é que é que a coisa tem a força para isto? Os correntes não têm a força para isto Eu acho que estou aqui a ver a sétima velocidade é onde eu vou, ok? O carro não está a querer andar. Caralho. Eu acho que estou aqui. Agora vai aparecer um próximo vídeo aqui no canal, que vai ser Waking Nature, ok? A seguir é este vídeo. Vamos só despejar este caminhão de lixo e no próximo vídeo eu e a silência da minha avó vamos gravar o vídeo. Quando acabar este peixe vai acabar o nosso vídeo com três minutos e trinta e quatro minutos. Então este vídeo vai ficar por aqui até a próxima com quatro minutos de peixe.